Bom, duas caixas da CC é boa. Ah, tem coiseira lá, sempre a gente pega. Ele tá doente, né, Jairo? Não é, mas ele tá com câncer. Você não sabia? Ele teve que operar de câncer lá, parece que não sei o que lá. Tava feio, viu, Jairo? Morra, Jairo, você mora no mato, mas tudo bem, não tem televisão aqui não, homem. É o senhor que o senhor mora no sítio, não mata, mãe? É, de laringe, laringe, né? É. Aqui, ó. Você acha? É duro, hein, Jairo? Complicado, hein? Olha, tem hora que é melhor a gente ser uma galinha, viu? Mas tá acabado também, hein? Tá, ali, tá velho. Olha, tem hora que é melhor a gente ser uma galinha, dá papo cheio, né? Tá feio, Jairo. Tá feio, hein? Tá peidando aí, Jairo. E os patos, Jairo? Cadê os patos? Não tem mais pato? Essa cachorrada. Eu olhei aqui, eu nem conheci ele, né? É, tá feio. Tá da doença, né? É, a doença acaba. Tá ficando careca, tá bem? Não, mas rapaz, os cabelos caem. A primeira coisa que cai é cabelo. Você não sabia? O câncer, a primeira coisa que derruba é os cabelos. Porque o cara começa a fazer fisioterapia, né? Ó, Jairo, Jairo. Mas olha que big de par de cacho. Você tem ido lá no choro? Não, eu fui lá em dezembro, né? Agora esse feriado não deu pra nós viajar. Ficar quieto. Ah, agora eu sempre vou quando eu posso, né? Mas agora tá meio apertado. Tem retomando conta lá? Tem, lógico. Meu pai foi pra lá essa semana. Ah, seu pai vai pra lá? Não, vai. Ele ficava pra lá, porque pra cá, né? Não, ficou três e meio pra cá. Ele gosta de ir lá. É? Ah, lá é gostoso, né? Ah, quer ele que dá o nome, senhor? César do Rio Preto. Ah, cidade grande. Pra lá ou pra cá? Pra lá, pra interior, né? Pra lá desde São José do Rio Preto? Não, pra cá. A cidade é pra cá. Ó, essa câmera não aguenta ver uma cara que ela começa a fazer isso. Você vê? Ó, fica vendo, ó. Fica vendo. Ó o que que tá acontecendo. Mais pequenininha a cidade, não? Você viu? Repara aí o que tá acontecendo. Não, não vendo nada. Não tem um quadrado ainda. É, ela tá procurando face. Face. Essa filmadora é assim mesmo. Ela quer procurar face pra gravar a cara do peão. Quando se aproxima. Agora eu vou gravar a galinhada. Cachorrada. Então, Jair. O Lula, coitado. Ele passou apertado, viu? Porque se confrontou com uma doença. Aquele outro também não morreu lá? Aquele outro lá com o chão. Aquele que era também deputado lá? Não sei, eu não lembro. O Pita. Ei, Casas Bahia. O Pita morreu, não morreu? O Pita morreu. 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 Você me respeita minhas caixas, hein? Aqui, ó. Aqui é o quintal do Jairão. Olha lá. Ei, Jairão. Essa aqui é... Por que você está dando risada, menino? Ô, menino. O senhor está dando risada. Eu contei piada para o senhor. Ele falou para você que é essa aqui? Ah, boa. Liga. Quero ver. Boa, boa. Quero ver. Quero ver. Quero ver o que o senhor me dá, né? Só isso. Ô, quero ver. Você viu o que eu trouxe, né? Você viu o que eu trouxe, que é coisa boa. É caixa profissional, não é caixa. Ele falou, traz que eu vou bolar alguma coisa para pegar. Eu falei, não, eu vou lá no Titão. Se você não quiser nada, aí não é conversa. É. É. Não, eu... Arruma o cabo. Dá seus pulos, meu filho. Você não tem cabo aí? Se vira. Ô, Jairão. Se você não tem cabo... Não, por enquanto não, né? Põe em pilha. Põe em pilha que funciona. É, vamos achar um sistema de cabo desse aqui. Ué, fabrica. Você não é bom? Não.